Agora é o segundo episódio que eu falei que eu ia trazer alguém especial Especial, vocês já sabem quem é, né? Mas vai aparecer aqui, ó Ele é sempre presente, né? Olha essa espada, galera Mas a gente tem que esperar a noite pra fazer um arco pro João Pedro, então Já volto Galera, fez um problema técnico Só o João Pedro desligou Então, espera ele aparecer aqui de novo Não dá pra entrar? Não, não dá Tá escrito, você entrou? Tome Ele voltou, falou Galera, tá ficando de noite, mas o João Pedro sai sem querer Ele já tá entrando, vou falar até com ele aqui, ó Ele tá bravinho O Liel aí? Ah, você... Aê, quer tá carregando seu mundo? Uhum Mundo? Tô te vendo Aê, carregou, né? Carregou, né? Agora chama aranha Aranha? Como é que chama aranha? Olha um esqueleto aqui Ai, Creepy Não, vamos correr de Creepy Creepy tá ferrado aqui Eu tô vendo Creepy Morreu Creepy O que aconteceu pra você? Olha aqui Nossa, galera, tá falando que o João Pedro saiu Hum... Minha hostosa Peraí, eu tô te matando? Não Você saiu Olha Ah, agora Você saiu, mano Você saiu, que bug Já vou pegando o T aqui pra gente Tem muito Creepy Mano Não, deixa eu te discutir Ah, pelo amor Não dá, Dano Não é que não não, aí, ó Hum, não Cheio de você Não dá pra entrar Só esperar Não dá pra entrar Aí, ó Seu, seu Eu vou entrar no João Pedro Cuíper quase me matou aqui, véi Cuíper, peraí Não vai entrar Tá, não vou entrar, não Agora pode Tá Tem que ver uma coisinha aqui Não tô entrando porque eu não quero, tá? Só tô fazendo uma coisa aqui Aqui Não, entra no mundo errado Olha, lembra daquele mundo lá que a gente tava jogando online Entra aí Aqui, lá que a gente tava jogando online Então não vai pra ilha, né? Volta tudo Tá bom, tô aqui, meu Já tá no meio, no Sky Wars Então espera aí Não, é mentira Tô indo, fica parado Vou pegar tu naquele barulho, não Bebendo cachaça ali, citaram Vou te bater no latte Que não vai pegar meia, não Não tô me sentindo em cachaça aqui, não Tá entrando Ah, não tá funcionando não Espera, espera, espera Vou entrar uma hora Uma hora eu vou entrar Ó, Felipe entrou no jogo Mentira que eu não entrei Ó A galera tá vendo que eu não entrei Mas tá escrito aqui, ó É que eu sei que a minha casa é em cima e a sua é de baixo Eu não tô te vendo Você acha que o microfone do celular tá ligado Tô entrando Tô entrando Moleque Bota Bota Uma bota Deixa eu ver Calça Bota Calça Peitoral Capacete Capacete Loco Espada Espa Blocus Espada Carne 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 Denise Eu tô bugando. Vou arrumar minha rotibaca dizendo. Coloca onde dificulte que eu não achei carne. Aí, achei. Onde dificulte? Tá. Pode ir nessa ilha, tá? Tô vendo que você tá indo pro meio. Essa ilha é minha. Você tá indo pro meio? Não, você. Eu tô? Você tá, eu tô ouvindo barulho. Olha, poção de força e poção de cura aqui. Ah, isso aqui não é o meio. Mas tem coisa boa. E tem até maçã dourada. É verdade. Nossa, eu fiquei preso. Aonde? Você tá indo pro meio, eu tô te vendo. Lá já tem arco, sabia? No meio? Uhum. Vamos lá? Ah! Caiu! Vem pra cá, já que eu tô. Cai na água aí. Vou na minha, não vai lá ainda no meio. Ah, pode ir, porque tem muito arco. E tem muita coisa no meio. Olha o tanto de baú. Eu não consigo abrir nada no baú. Tá lagado, né? Tá lagado, não consigo abrir. Ferrou. Tá lagado. Eu te dou índice. Eu vou pegar índice pra botar o outro. Eita! Eu laguei. Aí eu saí sem querer. A galera tá vendo esse bug. Não, não é pra me ajudar, não. A galera tá tipo assim, não é pra me ajudar ou não? A galera tá tipo assim, não é pra ajudar ele não, hein? Como assim ajudar? Eu não tô conseguindo entrar. Que merda! O que? Não tá indo. Eu não tô entrando. Aparece aqui pra me entrar. Não dá não, hein? Vamos encerrar esse vídeo? Galera. Adeus. Não, vamos encerrar não. Tem que encerrar com uma coisa bem daorinha. Tipo esses cowards doidão aqui que eu tô. Que tem um lobo aqui. Mas assim com as cowards doidão. Claro, você viu no meu celular, né? Não, não. Porque eu vim da luta ali. Esse daí é o pior de todos. Pior de todos nada. Só porque eu ganho, né? Só porque eu ganho nesse e você fica... Ah! Que bufa! Vamos esconder, esconder. Só com você. Porque eu sempre sou o pegador. Tá. Então, deixa eu ver. Não, pera. Tem que ver quem eu sou. Eu sou? Ah! Sou ruim mesmo. Ai, eu não vou nem testar a minha sorte. É. Não sei nem testar. Não dá pra entrar. Não dá pra entrar. Não dá pra entrar. Não dá pra entrar. Vai, não esconde, esconde seu ímã então Tô ruim Sou procurador Vai, entra Pé, já tô entrando, pé Mas é o primeiro a testar a sorte Nossa, que merda Você é o que? Não, me prendi na teia Agora você tem que fazer o que? Você tem que ir lá no caminho todo da teia agora O que? Você tá quebrando a teia, né? Não tá dando pra entrar? Não tá dando pra entrar? Acabou a boca, mano Ai, eu sempre compro Um trinta, um trinta